Música Ensino domiciliar em Santa Catarina é tema de audiência pública. Comissão de Educação e Desporto debate sobre regras para a participação de atletas em competições esportivas. Comissão de Transportes discute as desapropriações nas obras de acesso do novo aeroporto da capital. E mais, policiais militares de Imbituba são homenageados pelo Parlamento Estadual. Hoje é quinta-feira, 15 de agosto e o TVA Notícias começa agora. Música Boa noite. Uma audiência pública realizada nesta tarde discutiu o chamado homeschooling, que nada mais é do que a educação domiciliar de crianças e jovens. Um projeto de lei em tramitação no Parlamento autoriza a prática em Santa Catarina. O engenheiro de software Leandro e a engenheira química Ana Carolina tem três filhos, Davi de sete anos, Jônatas com seis e Esther com quase um ano de idade. Eles moram em Gaspar, na região do Vale do Itajaí e desde 2017 praticam a educação domiciliar, também conhecida como homeschooling. Foram uma junção de motivos, necessidades, né? E a gente começou a perceber que a gente poderia promover para eles um ensino mais individualizado. Então, de acordo com o interesse de cada um. E investir na vida deles em aulas que, por causa da rotina escolar diária, a gente não conseguiria estar promovendo. Aulas de música, de esportes, de idiomas, de pintura. Hoje eles fazem aulas de artes também. Começamos a agregar coisas também do nosso conhecimento. Por exemplo, eu estou ensinando desde já a computação para as crianças. E ali a gente trabalha a interpretação de texto, trabalha também a própria programação, lógica, computacional, né? E tem várias plataformas que nos ajudam nisso. A minha esposa também, ela também é engenheira química. Então, ela começou, a gente começou a trabalhar várias coisas que são do nosso dia a dia, certo? E trabalhando da alfabetização, matemática, juntando esses conhecimentos. Assim como a família Pisque, existem outras 7.500 famílias no Brasil que praticam a educação domiciliar. São mais de 15 mil estudantes entre 4 e 17 anos de idade, dos quais 10% estão concentrados em Santa Catarina. Uma audiência pública sobre o assunto foi realizada na Assembleia Legislativa. Um dos participantes foi o presidente da Associação Nacional de Educação Domiciliar, Rick Dias, que defendeu a prática. Essas crianças, elas são avaliadas e elas têm resultados acadêmicos de 15 a 30% superiores aos estudantes de escolas. Eu estou falando de escolas europeias, escolas canadenses, escolas americanas. Onde esses estudantes, inclusive, entram nas universidades com taxas e notas mais altas. Eles acabam tendo ali os primeiros lugares. Então, é um modelo de educação totalmente viável. Eu acho que o Brasil não pode ficar no atraso educacional de não regulamentar ou não permitir, não reconhecer a educação domiciliar, que já provou que é uma modalidade extremamente viável e que dá resultados excelentes em todos os aspectos. A grande dificuldade para quem quer educar os filhos em casa e não na escola é a legislação, já que atualmente no Brasil a educação domiciliar não é regulamentada. O procurador do estado do Paraná, Carlos Eduardo Xavier, falou sobre essa questão legal. Após o julgamento do Recurso Extraordinário 888.815, no ano passado pelo Supremo Tribunal Federal, se instaurou essa situação de insegurança jurídica. Por quê? Porque o STF disse que o homeschooling não é inconstitucional, ou seja, não é incompatível com a Constituição, logo ele é compatível, ele é admitido pela Constituição, mas, por outro lado, a maioria dos ministros do STF entendeu que o homeschooling precisaria de regulamentação legislativa. Eles não definiram como fica a situação das famílias, de todas essas famílias que vocês estão vendo aqui, que já praticam, mas é por isso que nós estamos, então, nessa luta para o reconhecimento legislativo. Um projeto de lei complementar de autoria do deputado Bruno Souza está tramitando no Parlamento, criando uma série de regras para o homeschooling. O objetivo, segundo o parlamentar, é permitir que o ensino domiciliar possa ser realizado em Santa Catarina. Nós temos hoje em Santa Catarina, no mínimo, 800 famílias que estão sendo perseguidas, e essa palavra, perseguidas pela justiça e pelo Estado, apenas por optarem como educar os seus filhos. No Brasil, infelizmente, nós precisamos de lei até para garantir o óbvio, que é que o núcleo familiar deve ter a liberdade de tomar as suas decisões. Infelizmente, no Brasil, para garantir algum tipo de liberdade é necessário até isso. Então, propus uma lei para garantir essa liberdade para as famílias. Por conta da disciplina prevista no artigo 24 da Constituição, a competência legislativa concorrente entre Estados e a União para tratar sobre educação e ensino, na ausência de norma federal, os Estados detêm competência legislativa plena para tratar sobre o assunto. Então, essa lei estadual viria nessa ausência de lei federal para conferir segurança jurídica às famílias, para garantir a liberdade educacional, e aí ela teria essa finalidade, essa função, até que, eventualmente, sobreviesse uma lei federal. Durante a audiência pública, os deputados sugeriram a criação de uma frente parlamentar em defesa da educação domiciliar. Outra audiência pública foi promovida pela Comissão de Educação e Desporto para discutir as regras de participação de atletas em competições esportivas. A iniciativa foi do deputado Fernando Krellin. Na pauta do encontro, a discussão sobre a proposta de alteração na lei estadual que estabelece as normas para a participação de atletas em competições intermunicipais promovidas pela FESPORTE. O projeto de lei apresentado pelo deputado Rodrigo Minotto, do PDT, propõe as seguintes exigências para a inscrição de atletas nos jogos. Ser nascido ou morar em Santa Catarina por, no mínimo, dois anos ou ter formação esportiva no Estado, a comprovação de sua primeira participação em competição promovida em Santa Catarina, além da continuidade nas competições por, pelo menos, dois anos antes da transferência para outros estados. O relator da proposta na Comissão de Educação, Cultura e Desporto é o deputado Fernando Krellin, do MDB. O parlamentar provocou o debate para depois apresentar o parecer no colegiado. É uma discussão muito grande e histórica. Nós temos uma história desde 2001 de leis aqui no Estado, 2005 algumas alterações, 2017. Então que a gente consiga chegar no senso comum, consiga ouvir a demanda da comunidade esportiva e, através disso, fazer o nosso parecer no relatório final. O presidente da FESPORTE defende que não haja nenhuma limitação para a participação de atletas nos jogos abertos, mas destacou que está aberto para discussão com representantes da área. Eu tenho que, primeiro, ouvir o conselho, ouvir o TJD, ouvir a comunidade esportiva. Eu posso dizer que eu busco a excelência no JASC, nos Jogos Abertos na Catarina. Se a preocupação é com a formação da atleta catarinense, nós deveríamos fechar a torneira já na Olesc e nos joguinhos. Nós não podemos nos balizar pela mediocridade, mas isso é uma posição pessoal minha. É claro que eu estou ali para representar o esporte e uma das coisas que a gente faz é ouvir. A presidente do Conselho Estadual do Esporte falou da importância do debate promovido pela Assembleia Legislativa para o fortalecimento do esporte em Santa Catarina. Há muitos anos já se discute, principalmente o tema que está aqui em voga, por exemplo, o tema hoje da convocação, é a questão dos atletas formados no Estado. A gente tem uma diferenciação para os atletas que são nascidos e aí isso já vem sendo discutido há muito tempo, porque porventura algumas pessoas que nascem fora, mas se criaram e inclusive nasceram esportivamente no Estado de Santa Catarina. Então a gente entende, inclusive o Conselho encaminhou para o deputado Fernando, que está à frente do processo, a opinião de que nós corroboramos com essa ideia de que esses atletas tenham um tratamento diferenciado, assim como os nascidos aqui, e a participação deles seja permitida da mesma forma, em igualdade com os nossos atletas. Já a Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano promoveu nesta manhã uma audiência pública sobre as desapropriações para as obras de acesso do novo aeroporto da capital. Moradores do sul da ilha que serão afetados marcaram presença. A reunião foi técnica, mas impossível não mexer com a emoção de alguns moradores do bairro Carianos em Florianópolis. O motivo foi o anúncio oficial da desapropriação de uma área na região para a realização de obras que propõem o desenvolvimento do sul da ilha, mas também acesso ao aeroporto internacional Ercílio Luz. Famílias que vivem há anos no local terão que deixar as casas e os terrenos. Eu espero que seja uma negociação bem tranquila e que valorizem o que foi feito ou o que não foi feito, que seja justo que a gente possa sair das nossas residências e ir para uma residência igual, onde a gente não quer nada melhor nem pior, mas que seja igual ao nosso lar já vai estar de agrado. O tema central da reunião da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa, proposta pelo presidente do colegiado, o deputado João Amin, foi o acesso às obras do sul da ilha. Na ocasião, o governo se comprometeu a finalizar a primeira etapa até outubro deste ano e garantiu ainda a conclusão dos trabalhos que não devem ultrapassar março de 2020. Para o secretário de Infraestrutura do Estado, isso só será possível por conta de um planejamento. O grande entrave com relação a se seria cumprido o prazo ou não, era o quê? Ah, as desapropriações. É como se o morador fosse um problema. O morador nunca foi um problema. A questão é que a desapropriação perdeu sua fase efetiva de ser realizada. A partir daí, começou a colidir fase com o processo de apropriação, cronograma com o processo de apropriação. Então, a partir do momento que a gente planejar melhor a entrada na obra, todos os prazos serão muito melhor cumpridos, com certeza. Com a participação de lideranças locais e Ministério Público de Santa Catarina, a reunião possibilitou mais transparência na condução dos serviços. Esse foi o objetivo do encontro. A Assembleia Legislativa acompanha a obra que reflete na capital catarinense, mas que beneficia cidadãos de todo o Estado e turistas que utilizam o percurso para chegar ao litoral catarinense. É um desafio que todo o agente público tem. De um lado, o morador que se sente prejudicado. Do outro, aquela cobrança para a obra estar pronta. Então, essa preocupação que motiva a nossa comissão a trabalhar esse assunto e diversos outros que a gente vem debatendo aqui. E você vai ver no próximo bloco, policiais militares de Imbituba são homenageados pelo Parlamento Estadual. A gente volta em instantes. As meningites são um conjunto de doenças que podem ser causadas por bactérias, vírus, fungos e protozoários. Os principais sintomas são uma dor de cabeça bastante intensa, associada à febre e também à dificuldade de aproximar o pescoço do corpo, a chamada rigidez de nuca. É muito importante, desenvolvendo algum desses sintomas, procurar imediatamente o serviço de saúde para avaliação. Embora nem todas as meningites tenham potencial de agravamento e de levar à morte, a avaliação é sempre necessária, porque o início precoce do tratamento é muito importante para evitar as formas graves da meningite. E é importante lembrar também que algumas das meningites têm vacinação. Então, procure a unidade de saúde para estar adequadamente protegido. Durante a sessão ordinária desta quinta-feira, diversos assuntos foram debatidos pelos parlamentares. E a saúde pública foi um dos destaques. O deputado Neudi Sareta fez um apelo ao governo do Estado e à Secretaria da Saúde. O deputado Neudi Sareta, que é presidente da Comissão de Saúde da Casa, encaminhou solicitação ao governador do Estado e secretário da Saúde. Ele quer a ampliação do número de cirurgias ortognáticas. O procedimento visa corrigir alterações de crescimento nos ossos da face. A informação é de que é realizado apenas um procedimento cirúrgico desse tipo por mês. O deputado também solicitou a ampliação no número de cirurgias de correção da fissura lábiopalatina, que causa, por exemplo, dificuldades na alimentação, ganho de peso e problemas na arcada dentária. A demanda é de 50 cirurgias. Os pacientes ficam com angústia, os familiares, nós temos conversado com representantes das profis, esse assunto já nós, em outras ocasiões aqui, também levantamos. E esperamos que o governo do Estado possa verificar a situação, aumentar o número de autorizações mensais de realização das cirurgias, para que isso possa trazer maior tranquilidade aos familiares e aos pacientes também. Ainda em plenário, os deputados receberam a visita da representante do Sindicato da Indústria do Audiovisual Catarinense, o Santa Cine. A convite da deputada Luciane Carminati, Cintia Bittar, falou sobre cinema e audiovisual. O Santa Cine e outras entidades estão apoiando o movimento de apoio à ANCINE, Agência Nacional de Cinema, criada por lei federal. É uma agência reguladora que tem como atribuições o fomento, regulação e fiscalização do mercado do cinema e audiovisual. Uma carta aberta foi divulgada com base em dados econômicos pela manutenção da agência. As entidades destacaram que o setor proporciona emprego e renda para milhares de famílias. São cerca de 13 mil empresas, gerando 350 mil empregos. São 25 bilhões injetados na economia. O crescimento audiovisual já atingiu a marca de 8,8% ao ano. Além disso, a produção audiovisual atrai investimentos internacionais. A importância do setor foi ressaltada pela diretora do sindicato, Cintia Bittar. Muitas pessoas não têm a dimensão do que é o setor audiovisual, do que é o cinema brasileiro. Então, é muito importante a gente ocupar esses espaços para explicar, afinal de contas, o que é o audiovisual brasileiro, o tamanho que nós temos, qual é o nosso impacto, tanto na cultura, quanto na economia, quanto na identidade. E por isso que eu gosto de frisar que esse é um assunto, sim, de soberania nacional. A gente vem sofrendo diversos ataques completamente infundados no setor. É uma perseguição desonesta, inclusive com números mentirosos. A gente tem ouvido, inclusive, políticos regionais e a nível federal falando que o setor não presta contas, que a Ancine é uma agência que está perdida, fadada, a ser extinta. Isso não é uma verdade. Nós, produtores, trabalhamos todos honestamente, prestamos contas dos projetos. É um setor que vem em pleno crescimento. O Brasil tem muito que se orgulhar do cinema brasileiro e do audiovisual como um todo. A debutada Luciane Carminati apresentou uma moção de apoio à permanência da Ancine e à liberdade artística. Carminati declarou apoio ao movimento e destacou o crescimento econômico do setor. Nós não podemos prejudicar esse setor. Então, a moção que nós aprovamos é tanto pela manutenção da Ancine como também pelo respeito ao setor cultural que está garantido na Constituição Federal. Nós temos o inciso 9º do artigo 5º, que garante a livre expressão do pensamento como um direito do cidadão brasileiro. Então, uma coisa está ligada à outra. O fechamento da Ancine também afeta a liberdade de expressão, ou seja, a censura por parte do governo, o travamento de todo esse setor, a regulação. E, por outro lado, também fere um princípio fundamental garantido na Constituição. Policiais militares da Guarnição Especial de Imbituba receberam uma moção de aplauso do Parlamento. O proponente da homenagem foi o deputado Gessé Lopes. Três soldados e um cabo, lotados na Guarnição Especial da Polícia Militar de Imbituba, foram homenageados pela Assembleia Legislativa com moções de aplauso. Eles estavam trabalhando no dia 27 de julho, quando foram chamados para ajudar uma adolescente. Uma adolescente que recusava o atendimento do Conselho Tutelar estava tentando contra a sua própria vida. E, nesse ato, ela se atirava numa rodovia federal, na BR-101, em frente aos veículos que trafegavam pelo local. E, ainda com uma garrafa de vidro quebrada, ela posicionava na região do pescoço, sentada em cima de um muro de contenção do elevado da própria rodovia, fazendo menção várias vezes de se atirar de cima do elevado. O proponente da moção de aplauso foi o deputado Gessé Lopes. Sempre que eu tenho a oportunidade de enaltecer o bom trabalho dos agentes e das instituições de segurança pública, eu faço isso com muito prazer e a importância de trazer para a Leste, porque daqui a gente sabe que vai para todo o estado de Santa Catarina. É extremamente gratificante. A gente está acostumado a correr risco diariamente na nossa atividade, porém, essa ação foi uma ação que fugiu um pouco do que nós estamos acostumados a fazer no nosso dia a dia. Então, é extremamente gratificante a homenagem dos representantes do povo, para nós como policiais, e extremamente gratificante o ato de poder salvar uma vida. O Parlamento também vai entregar uma moção de aplauso ao engenheiro agrônomo, que se manifestou contrário à posição do governador Carlos Moisés de cobrar ICMS sobre os defensivos agrícolas. Em plenário, os parlamentares aprovaram uma moção de aplauso proposta pelo deputado Moacir Sopelsa, parabenizando o engenheiro agrônomo Glauco Olinger pela entrevista que concedeu ao jornalista Moacir Pereira sobre a polêmica dos defensivos agrícolas. O engenheiro, de 96 anos, foi fundador da extinta Acaresc, a Associação de Crédito e Assistência Rural do Estado e, entre outros cargos ocupados ao longo da carreira, foi secretário da Agricultura de Santa Catarina. Glauco Olinger considerou um grave equívoco a decisão do governo do Estado de aumentar em 17% a alíquota sobre os defensivos agrícolas. Está se vendendo uma imagem em que as pessoas começam a desconfiar, mas que produto nós estamos consumindo? Que produto que vocês estão oferecendo? E o produto que nós estamos oferecendo é um produto de qualidade, é um produto sadio. O mundo todo compra o nosso produto pela qualidade do nosso produto. Quando nós começarmos a botar dúvida, sem que elas sejam verdadeiras, nós vamos também colocar dúvida naqueles que confiam nos nossos produtos. E uma professora e terapeuta de Florianópolis lançou um livro aqui na Assembleia que traz mensagens sobre o despertar interior. A publicação traz mais de 80 textos que promete levar o leitor a uma evolução espiritual. A professora e terapeuta Carla Cristina Fiorini atua há mais de 25 anos com massoterapia, reiki e outras terapias de autoconhecimento. Ela também é professora da Rede de Ensino de Florianópolis, onde trabalha com educação especial. Carla conta que as experiências, percepções e aprendizados que teve em atendimentos, cursos e terapias ao longo da carreira estimularam a publicação do livro O Florescimento do Coração Espiritual Mensagens sobre o Despertar Interior. Cada pessoa tem uma história, né? E o fato de a pessoa buscar um atendimento individual, ela está colocando a sua intimidade, né? Então tem que ter o maior respeito pelo corpo e pela história das pessoas, né? A publicação conta com ilustrações de Guisa Rocha e Fabiana Velasquez Moura, responsável pela capa. O prefácio da educadora Mara Lúcia Mazuti e o texto de apresentação do editor do livro, o jornalista Mário Xavier, destacam o empenho da autora em ajudar o próximo no desenvolvimento espiritual. São 88 textos curtos relacionados à autoconsciência, à autocura e ao despertar espiritual. Carla explica que a intenção foi oferecer uma espécie de oráculo ao leitor. Esses textos vieram de mergulho interior. E daí quando eu compreendi que eu estava também me curando através dessas mensagens e que elas também estão no inconsciente coletivo e que pode ser acessado pelas pessoas, eu resolvi então não colocar a minha história, mas colocar esses textos que geralmente fecham como se fossem textos de autoajuda, não é autoajuda, mas assim de reflexão. O livro pode ser adquirido pelo e-mail carla.fiorini.com ou na página dela, Carla Fiorini, no Facebook. E o TVL Notícias fica por aqui. Mais informações você confere amanhã a partir das 8 horas da manhã no Primeira Hora. Uma boa noite para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho